Com a palavra o deputado Danilo de Castro, líder do PSB. Danilo Fortes. Ele disse meu nome errado, não me dá alguma coisa. Não é só um minuto não, eu tenho direito a cinco minutos, presidente. Concerta o relógio lá. Concerta o relógio. Troquei de estado. Alô. Troquei de estado. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, primeiro reconhecer e parabenizar a conduta da presidenta Rosa de frente à frente da nossa comissão, que foi de fundamental importância para que nós chegássemos aqui. Inclusive, acabei de receber um elogio da liderança do governo, que hoje a sessão está muito tranquila. E se ela está muito tranquila é graças exatamente a essa construção. Uma construção consensual, uma construção realística, uma construção fática em cima da necessidade, que nos impõe e que o parlamento tem capacidade de resolver os problemas do país numa velocidade muito maior. E é por isso que eu sou defensor do parlamentarismo. Eu acho que o parlamentarismo é um aperfeiçoamento do nosso regime político capaz de ter uma proximidade muito maior com o conjunto da população e uma facilidade de resolver os seus problemas de forma muito mais rápida, muito mais sólida e muito mais presente no cotidiano das pessoas. Eu tenho certeza que o Brasil vai sair dessa crise muito maior do que nós entramos nela e nós vamos sair com um saldo, um saldo do aperfeiçoamento, inclusive do nosso regime político. Mas quero aqui exaltar o debate que foi feito com relação ao orçamento de 2016. A quebra de tabus que foi viabilizada é graças à coragem do nosso relator Ricardo Barros. Ricardo Barros mexeu, como se diz, colocou o dedo na ferida de alguns tabus que existem na relação governamental do país e que precisam ser enfrentados. E o Congresso Nacional, de novo, nessa sintonia fina com a opinião pública das ruas, começa a fazer esses questionamentos. Questionamentos que são vitais para o aprimoramento da gestão e da busca da eficiência da gestão pública. O que a população quer é nada mais, nada menos do que um bom serviço público. E ela tem direito. Ela tem direito num país que cobra da população brasileira a maior taxa de juros do mundo e a maior taxa de impostos do mundo. Nós temos uma das maiores tributações do mundo inteiro com uma péssima prestação de serviço, com uma má qualidade, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança, seja no transporte e todos os segmentos onde o poder público tem a obrigação de corresponder aquilo que nós pagamos de impostos exatamente com uma boa prestação do serviço público. E foi exatamente nisso que o Ricardo Barros conquistou essa serenidade no acompanhamento, na evolução que essa casa está fazendo. Primeiro no orçamento impositivo das emendas individuais. Agora no orçamento impositivo para as emendas de bancada que são priorizadas pelas bancadas. E aqui um exemplo claro nosso lá do Ceará, um Estado que está sofrendo com a seca, um Estado onde foram paralisadas todas as obras prometidas do PAC da Estiaz de 2012 pelo governo federal e a bancada sobre unanimemente priorizar exatamente no Cinturão das Águas, que é uma obra que estava paralisada, que desempregou só de uma vez no início desse ano 4 mil trabalhadores e que agora vai retomar, vai retomar porque a bancada priorizou os recursos necessários para essa obra de fundamental importância para levar a água para o sertão cearense na impositividade de uma emenda de bancadas, pelo menos para cada bancada. Temos tabus que aqui foram discutidos, como a questão da limitação do PAC. O PAC virou uma verdadeira gangorra em que o governo federal poderia remanerjar os recursos aleatoriamente e muitas vezes se iniciando ou se iniciando ou se iniciando obras novas em detrimento de obras que estavam em andamento. E está aí o Brasil inteiro, um verdadeiro cemitério de obras paralisadas, anunciadas através de recursos de PAC e que hoje a Caixa Econômica faz um verdadeiro garroteamento, exatamente retardando medições, retardando pagamentos, porque não tem os recursos necessários exatamente para poder executá-los. Então essa limitação do remanejamento dos recursos do PAC também é importante para garantir a obrigatoriedade e a possível conclusão das obras que já estão em andamento e que novas obras só advirão exatamente com novos recursos. O enfrentamento dos Zika vírus no fechado orçamento, ainda encontramos recursos da ordem de 500 milhões de reais exatamente na revisão da meta fiscal. Essa meta fiscal que protege o sistema financeiro, essa meta fiscal que protege os juros mais caros que nós pagamos, que o país inteiro paga, mas que foi reduzida exatamente no sentido de dar alguma garantia para a população, seja no combate a essa epidemia que amedronta todas as famílias brasileiras dos Zika vírus, seja também na consideração que hoje o orçamento faz em valorizar o homem e a mulher nordestina principalmente com a manutenção do programa Bolsa Família. E aqui discordo do relator se o programa tem deficiências, se o programa é mal fiscalizado, se o programa tem distorções, que sejam punidos aqueles gestores, aqueles responsáveis, aqueles mal operadores exatamente do sistema, mas que não se penalize a mulher e o homem pobre desse país, que não se penalize aquela família que não tem outra alternativa em regiões que não têm emprego, que não têm oportunidade, como o interior do Nordeste e do Norte brasileiro, que precisa sobreviver. E é tarefa do Estado, é tarefa do governo federal, sim, buscar, retribuir, garantir o mínimo de dignidade para essas famílias. E foi essa comissão que foi buscar exatamente nessa alternativa, nesse recurso, a viabilização desse recurso de fundamental importância. Quero aqui também falar só de mais dois temas que são tabus, que a gente precisa debater no ano 2016. A isonomia dos servidores públicos do país. Nós não podemos ter uma categoria de um poder privilegiado em detrimento de outros que têm a mesma formação, que passam por concursos de muitas dificuldades, que labutam da mesma forma e são desconsiderados. Não pode ter dois pesos e duas medidas no serviço público do país. E por isso tem que ter uma isonomia. E esse enfrentamento que o Ricardo Barros fez com relação ao servidor do judiciário, tem que ser compatível também com os demais segmentos do Legislativo e do Executivo. E aqui peço ao relator-geral Ricardo Barros, que tenha uma compreensão maior também, com o primeiro destaque apresentado, que ontem nós encontramos a solução financeira no remanejamento que foi feito dos recursos do poder legislativo para garantir aos concursados da Câmara dos Deputados a sua... A sua ascendência é exatamente ao poder legislativo para o poder com o qual foi qualificado. E por último, vou fazer uma homenagem ao Senado, do senador Romero Juca. Hoje o Senado está votando uma lei de muita importância, que é a lei da responsabilidade das estatais. Num país com tantos desvirtuamentos, onde a Petrobras, a nossa maior empresa, se transformou na maior empresa do Brasil, na mais endividada do mundo, o senador Tarsio Gereissati aprova um substitutivo de sua autoria, exatamente regulamentando a ação dos gestores nessas empresas estatais. O que é muito importante para um novo rumo que o Brasil precisa seguir e aqui, mais uma vez, exaltar o Congresso Nacional, que uniformemente dá ao país a sua principal peça legislativa, que é o orçamento da União para 2016. Muito obrigado, Sr. Presidente Romero Juca, pela sua paciência e aos demais companheiros dessa Casa.